Música Ontem entregamos na zona rural, né, Oiteiro, Natuba, Pirituba, Serra, Mocotó, Canha E hoje na zona urbana, com seis pontos de distribuições Quadra da Bela Vista, Crás de Militina, Crás de Ardipiranga, Faculdade da Criança, Comercial E estamos entregando 40 mil quilos de peixe O programa Nosso Peixe em Vitória de Santo Antão, de forma descentralizada Podendo atender vários pontos de forma muito ágil, de forma muito organizada Então a minha palavra no dia de hoje é de gratidão Gratidão a Deus por participar de uma gestão que é tão humana, acolhedora Eu estou muito feliz, né? E foi diferente do que eu pensei, porque eu achei que ia estar enorme a fila Tipo, muito, muito grande, que eu ia ter que esperar muito tempo Estava preocupada porque eu tenho um menino pequeno, né? E ele fica a pé rindo pra demorar muito Mas foi muito rápido, muito, muito rápido mesmo Eu fui até o Crás e fiz minha inscrição Peguei ontem a ficha e hoje eu estou recebendo peixe Rápido, não peguei fila nenhuma quase A palavra é gratidão, realmente Porque muitas pessoas não têm condições e pegam o seu peixe E tem a mesa farta de peixe, graças a Deus Muito organizado Foi tudo na paz de Deus Tudo na paz Estou maravilhado com a organização da Prefeitura E agradecer de antemão a todos que estão envolvidos Neste projeto de dar peixe ao povo Esta semana santa maravilhosa Maravilhoso, cada dia melhorando mais Melhor do que ano passado ainda Hoje foi muito rápido, né? Cheguei no instante e fui atendida E no instante entregou o peixe Deu tudo certo Já cheguei, já fui levando o peixe Eu estou me sentindo bem feliz, né? Porque a gente já chegou aqui, já foi logo pegando Ele já vai para casa para tratar, para comer, né? O objetivo é esse É sempre cuidar bem da população Especialmente nesses momentos Onde muita gente acaba não tendo a condição Que bom que todos pudessem comprar o seu peixe É isso que a gente gostaria que acontecesse Mas não é assim E essa realidade nós temos que entender E fazer a nossa parte Essa gestão está fazendo a parte dela É isso que a gente acha 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 que a gente Legenda Adriana Zanotto